E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Gente, hoje o vídeo é muito especial, porque é algo muito interessante. Nós vamos falar sobre amassando bem e amassando mal. Muita gente já deve estar pensando que eu vou falar de Adão e Eva, não tem nada a ver com isso. Na verdade é assim, é um vídeo dica em dica. Sabe o que é? Você assiste e depois indica pra alguém, tá? Não é uma indireta. É, pra explicar melhor, eu vou usar um exemplo, certo? É só um exemplo. Eu vou usar a Fernanda como um exemplo. Não é uma indireta, é só um exemplo, tá bom, Fernanda? É, tá bom, pessoal? É o seguinte, é aquela pessoa que acha que a maçã é milagrosa. Na verdade é uma dica muito boa pra quem canta muito, pra quem fala muito, pro brasileiro, enfim, certo? Então é uma dica muito interessante. É o seguinte, a Fernanda me liga. Paulo, minha voz tá ruim demais. E eu, Fernanda, mas o que aconteceu com sua voz? Como foi? Alimentação? Tá, beleza? Aí eu falo, beleza, tranquilo. Comeu algo leve no almoço? Sim, sim, algo muito leve. O que você comeu, Fernanda? Toma feijoada. Ah, nossa, mas leve impossível, né? E sobremesa, teve alguma coisa? Não, não, que sobremesa? Nem teve sobremesa, só comi um pedaço de melancia. Bom, Fernanda, seu almoço foi muito leve, na verdade, né? Tranquilo, tranquilo. Mas e a tarde? Você comeu alguma coisa? Não, não, só fui no mercadinho comprar um sorvete. Comprou tanto sorvete da Kibon, que quase levou freezer de brinde, né? Aí eu falo, ah, entendi, Fernanda, mas você jantou? Não, jantei nada, eu só comi um pastel com coca. Mas, Fernanda, você comeu só isso mesmo? E sua voz ficou ruim? Pois é, Paulo, minha voz ficou ruim, não funcionou. Mas, Paulo, eu comi uma maçã inteira. Falei, nossa, nossa, Fernanda, deve ter acontecido alguma coisa com a maçã, né? Então, né, Paulo, que maçã do mal, né? É, pessoal, eu apresento pra vocês a maçã, isso aí. Aí o pessoal fala assim, Paulo, você tá tão pobre, não tem nenhuma maçã. Falei, não tenho realmente nenhuma maçã. E tem umas maçãs que estão tão feias aí, gente. Sabe aquelas maçãs de dois reais o quilo, só compra pra fazer suco, né? Então, eu resolvi usar isso aqui. Gente, uma maçã, tá tendo uma maçã. Uma maçã simples, M, A, C, cedilha, A, tio, eu acho que tem. Enfim, simples, é maçã, não é milagre. Pessoal, vocês lembram quando eu gravava os vídeos assim, mais paradinho, né? E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo. Eu fiz um vídeo explicando e hoje eu vim aqui de novo explicar pra vocês. E eu vou explicar aqui de novo pra que vocês consigam entender. Gente, a maçã, vou falar que nem eu falava antes, ela tem uma substância chamada pectina que você só encontra na maçã e ela ajuda na limpeza do trato vocal e, de fato, isso é verdade. A maçã é boa? É. A maçã ajuda a limpar a voz? Sim. O suco de maçã ajuda também? Sim. Ou a maçã realmente é boa antes de uma apresentação? Sim. Tudo é ótimo pra maçã, mas pra muito se torna a maçã do mal, mas não tem nada a ver de culpa com a maçã. São outras coisas que a gente faz antes. Por exemplo, você toma refrigerante, às vezes, no lugar da água, né? Não quer nada. Ou toma água com gás, que o gás faz mal antes de uma apresentação. São coisas que não dão certo. Por exemplo, não adianta eu tomar chocolate, leite, chocolate não toma, né? Mas eu comei chocolate, enfim, tal, tal. Aí chega na hora, quero comer maçã, aí eu vou cantar, comer a maçã Whitney Houston, né? Comeu, transformando a Whitney Houston em... E aí pensa que mil maravilhas e que a maçã vai fazer um milagre. Que, na verdade, não tem nada a ver com isso. A maçã, ela é muito boa pra limpeza da voz. E ela vai deixar a sua voz muito bonita. Mas lembre-se, deve ser, pra você que canta ou fala muito, a maçã, ela é apenas um complemento da sua alimentação, que já foi boa lá atrás. Uma alimentação mais leve, pra deixar o seu estômago mais... O seu corpo vai ficar mais leve, pra você se apresentar, vamos dizer, à noite. Então, ela é só um complemento. Aí você vai comer ela, ela vai ajudar a limpar a sua voz antes da sua apresentação. Aí ela vai se tornar a maçã do bem, 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 bem bom, realmente. E vai ajudar a sua apresentação, beleza? Então, tudo que a gente fala de canto, às vezes o pessoal fala pra mim, ah, não deu certo isso. Ah, eu fiz o exercício, fiquei rouco. Ah, gente, é porque alguma coisa tá errada. Não é simplesmente, ah, comi a maçã, não fez efeito. Não, espera aí, analisa, aconteceu alguma coisa. Ah, eu fiz exercício de aquecimento, fiquei rouco. Opa, espera aí, fez alguma coisa errada aqui. Então, tem alguns errinhos, assim, que a gente tem que ir corrigindo, alguns riscos que a gente tem que ir tirando, e assim a nossa apresentação vai ficar cada vez melhor. Deu pra entender um pouquinho? E esse foi, então, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm uma sugestão pro próximo vídeo, deixa aqui nos comentários, aqui embaixo. As minhas redes sociais estão na caixinha de... De... como é que é? Descrição aqui embaixo do vídeo. E aí vocês acham tudo e me acompanham em todas as redes sociais pra não perder nenhum vídeo. E não esqueçam de ativar as notificações pra vocês receberem todos os vídeos que eu posto no seu e-mail. Beleza, gente? Que Deus abençoe vocês, um grande abraço a todo mundo e até amanhã no próximo vídeo. Tchau.